É, Caio, qual é a coisa que você julga ser mais perigosa para um homem em relação a existir sem conhecer aqui, nesse tempo, na história humana? Como é que é a coisa que... Qual é a coisa que você julga ser mais perigosa para um homem em relação a existir sem conhecer aqui, nesse tempo, na história humana? Rapaz, o que é mais perigoso para um homem viver sem conhecer? Isso. Na minha opinião, é o amor. Viver sem conhecer o amor? Ou sem saber fazer... É, a relação a existir sem conhecer aqui. A existência do homem que ele não conhece, é uma coisa que ele não vai conhecer aqui. É, é o amor. É o amor. O homem que não conhece o amor... Eu não estou me referindo ao amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Apenas essa dimensão aí. Que é uma dimensãozinha, né? Que vai passar. Vai passar. O amor que não passará jamais não é de um homem por uma mulher, nem de uma mulher por um homem. É o amor. É algo que tem a ver com aquela entrega feliz à vida em Deus. Isso é amor. É isso que é trágico quando alguém passa sem conhecer. O cara que passa por esse mundo só no máximo... O único amor que ele conheceu não foi amor, foi desejo. Ele chamou tesão de amor, mas não amou ninguém. Não era capaz de renunciar a quem ele desejava, por exemplo. Quando um cara tem a capacidade de renunciar a quem ele deseja, porque possuir quem ele deseja não será bom, é porque esse indivíduo, essa pessoa ama realmente aquele a quem deseja. Porque se não amasse podendo possuir, possuiria. Só não possuirá e decidirá não possuir e resignar-se-á em relação a isso e renunciará a isso se profundamente amar. Porque só o amor é que não pratica o que vai ser inconveniente e o que vai ser destrutivo. Então não estou me referindo a gostar de um amigo. Ah, que amigo legal, nem faz tanto bem, um sujeito, gente boa. Até aí ninguém amou ninguém, porque até os gentios, os pagãos, tratam bem a quem os trata bem. O amor mesmo é quando a gente vai para além de todo o mérito e de toda a troca. Quando a gente contra a pessoa faz bem a ela, apesar dela. Apesar de ela ser tão ruim contra nós, a gente faz como Jesus diz, ora por ela, pedindo bem em favor dela. Rogando que ela entenda, que ela se converta, que ela seja alcançada pelo melhor. Passar pela vida sem essa consciência que, a meu ver, é a pior coisa que pode existir. Porque quem amou, o apóstolo João diz que aquele que ama conhece a Deus e aquele que não ama não conhece a Deus. Por isso a pior coisa que pode acontecer a alguém é passar pela vida sem amar. Começando dos nossos, dos da nossa própria casa, dos da nossa família, indo adiante. Se estendendo a vida, tendo compaixão e misericórdia na vida. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é passar pela vida sem saber fazer a distinção do significado do amor. Isso é um vazio de inferno para o ser. E Deus me salve. Seria trágico se eu passasse pela vida sem ter aprendido e sem todo dia aprender um pouco mais o significado do que seja amar, do ponto de vista do amor de Deus. Vem me vê TV. O canal é você. 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 Vem me vê TV. O canal é você.